Vem cá que eu vou te explicar É que o patati me deu essa flor aqui Dizendo que essa flor é mágica Que a mulher que cheirar essa flor fica apaixonada E como hoje eu tenho vibe E eu precisava de uma namoradinha E falei assim, eu vou esperar uma menina E essa menina vai cheirar a flor Me dá um beijinho, palhacinho Vem cá, palhacinho Eu achei você tão bonitinho Vem cá, dá um beijinho, palhacinho Vem aqui, palhacinho Deixa o beijinho Sai pra lá, sai pra lá Sai pra lá Ai, patati Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Ai, ai, ai Socorro, gente Socorro Nossa, Angela, mil reais só isso Eu daria, mil reais Sabe quanto que eu daria? Quanto? Eu daria dez mil reais pra ver quem morreu primeiro Dez? Dez mil reais Fui eu Fui eu Fui eu Ficando com a gente Vou pegar Não, eu vou pegar Eu vou pegar Não, eu vou pegar Você ia jogar o tijolo E ele ia pegar no dente Ué, eu não joguei no tijolo Jogou? Eu, eu, eu e o meu esti Eu, eu vou pegar no dente E eu, eu e o meu esti Eu vou pegar no dente Corre, patadinha! Meu bem, você me dá... Água na boca! Vai, maluco! Você tá maluco? Aí, você tá maluco! Não, 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 não! Não, 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 não! Tá vendo o que? Pois tão, gente? O que? Ela ficou nervosa? Eu acho que vocês estão nervosa com isso na cara. Mereceram o quê? Estão merecendo sim. Ontem já você viu entender a gente nesse jeito? Não, 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 não! Mas o que é? Vai, vai! Vai, vai, vai! Olhe! Olhe! Gente, você mandor ali pra ser Salvador! O que é você? Mas o que é você? Que pra ser Salvador? O que pra ser Salvador? Que pra ser Salvador? Pai a viagem! Salvador, vem cá. A viagem, por favor. Vem cá, que eles não estão entendendo. Esse aqui é o Salvador. Não, 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 não. Eu não quero vencer você, não. Eu vou vencer Salvador. Calma, calma, calma. Calma aí, Calma. Eu já não falei pra vocês dois que não era mais pra tocar esse negócio aqui? Não, você disse que não era pra tocar lá, aqui você não disse nada! Nem lá, nem aqui! Nem lá, nem aqui, nem aqui, nem lá, nem lá, nem aqui, nem lá, nem aqui, nem lá, nem aqui... Para, para vocês dois, para com isso, não era pra tocar mais isso e pronto, me dá esse apito! Cadê o apito? A pito? Eu não sei que apito nenhum não! Me dá esse apito aqui, eu vou fazer você engolir esse apito, você não entendeu? Não tá comigo não, moço! Me dá esse apito aqui! Calma, 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 calma! Ai, 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 olha, não tem apito comigo não, calma! Você tá maluco? Cadê? Eu quero esse apito! Me dá isso aqui, levanta os braços! Cadê? Onde é o teu bolso? Cadê o seu bolso? Calma, calma, calma! Vamos fazer o seguinte, você tá muito nervoso! Me dá esse apito! Tá com você o apito! Cadê? Tá comigo não, moço! Cadê? Tá com você esse apito! Eu vi! Não tem nada comigo não, hein! Me dá isso aqui agora! Você vai ver! Cadê? Me dá isso aqui! Cadê meu apito? Olha! É o seguinte, o próximo que tocar esse apito é um bobalhão! Bom, até que tá malhão! Não, 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 não! Calma, calma! Calma, calma, calma! Và já vim, этоido! Vamos fazer! Opa, mücmmm! ARIZENES! ARIZENES! Ai, ARIZENES! ARIZENES! Boa, ele ficou!